Bom dia galera, como é que vocês estão? Tudo bom? Tô voltando aqui ó, agora de manhã tô aqui em casa né, como vocês viram aí no vídeo passado Vim pra casa com a minha família né, agora, vim passar uns dias né, pra matar a saudade né, fazia 3 meses que eu não vim em casa Então vim passar aqui uns 10 dias eu acho, uns 7 dias, não sei se vou ver direitinho ainda Mas, hoje vou gravar pra vocês, eu vou fazer umas coisas com a minha irmã lá no centro da cidade, lá no centro de Recife Aí como eu nunca mostrei né, é tudo novo aqui no canal, eu vou pegar, aproveitar e mostrar pra vocês, daqui a pouco ela tá chegando Aí eu vou, vou com ela lá, vou mostrar pra vocês, a gente vai conversar um pouquinho durante o vídeo Vou mostrar o que a gente vai fazer lá, que a gente tem que comprar umas coisas Eu também vou ajeitar um celular que era meu que tava aqui, que é meu né, que tava aqui em Recife Aí eu vou aproveitar e ajeitar, pra eu poder levar pra Rainha, quando eu for voltar agora né Vou virar a câmera aqui pra vocês, pra mostrar a vista né, graças a Deus aqui também tá chovendo né Como no sítio aí também tá, no sítio também tá, aqui também tá chovendo Quando eu vim pra cá ó, aqui não era assaltado não, quando eu morava aqui, assaltaram assim que eu me mudei Assaltaram, mas eu vou virar a câmera aqui, vou mostrar pra vocês agora um pouquinho da vista aqui Quando a gente acorda, a vista que a gente tem né Olha aí galera, essa é a vista que a gente acorda né, hoje tá nublado né Mas aqui ó, aqui é a praia né, só atravessa a rua e tá na praia né Aqui é a minha rua ó, calçaram né Aí tem uma galerinha aqui de frente E é isso aí, essa é a vista que eu tenho Uma vista assim, privilegiada né, graças a Deus De frente pra praia, bem bonito né, quando a gente acorda de manhã e vê né, a vista Aqui tem um prédio, tem os prédios né, aqui é um prédio de Vinícius O responsável por me levar pra Rainha, né, me apresentou e é isso aí E é isso galera, não tem muito pra mostrar aqui por enquanto né Mas aqui é a sala da minha casa Ó, quem pinta isso aqui é minha mãe Minha mãe que faz essas coisas, tá vendo Minha mãe ela, quando era mais nova, pintava bem mais Só que por causa da vista dela Aí não pode mais tanto né, mais ver Ela que faz esses quadros né Vou ver, vou ver com ela se a gente consegue fazer algum Pra eu gravar pra vocês, pra vocês verem ela fazendo né Minha mãe é muito criativa pra essas coisas A casa todinha ó, quem pinta é ela A minha casa aqui ó, ela que pintou Ela gosta dessas coisas Depois eu vou fazer um tour pra vocês, vou mostrar a casa direitinho Mas ó, bem, não é porque minha mãe que fez não, mas é bem legal né Bem, bem feito mesmo Há um tempo atrás ela fazia pra vender Vendia, pintava, aí saia né, nas casas Eu saia com ela, com a bolsa A gente saia vendendo aqui nos prédios Há uns anos atrás Ela queria ter o dinheirinho dela e tudo Aí fazia né Mas aí por causa da vista ficou ruim Ela tá pintando né Porque é muito minucioso né Mas é isso aí galera Vou mostrar pra vocês meu dia hoje Espero que vocês gostem Já vai deixando aquele like aí Compartilhando Assiste o vídeo até o final Vai ter muita coisa legal E vamos embora Mostra ó O quarto da minha mãe é esse aqui Isso aqui foi ela que fez ó pessoal Isso aqui, deixa eu acender a luz aqui Talvez fique melhor Tá vendo? Ela que vai mesmo Bota a fita né Aí pinta Depois vai tirando tudo né Ajeitou aqui ó Aí pintou Aqui tá vendo? Aqui tem um guarda roupa Que ela também pintou né Ela gosta tudo pintado branco Aí né Tem a cama aqui de casal né Que ela adora Mas tá vendo? Um bem arrumado Deixa eu virar a câmera aqui Pra ficar melhor Mas olha aí galera Tá vendo? Só falta botar Eu vou botar agora Essas duas estampas né A tomada tá pegando Só falta botar as duas estampas Eu vou botar Mas tá vendo? Bem legal né O detalhe da parede Diferente né Porque é minha mãe que faz não Mas bem legal Aqui tem um criadozinho Ó Inclusive Tem aqui no quarto dela Tá vendo? Duas fotos minha de Rubinha Né? Tá aqui presente a gente E é isso aí Agora sim Agora Agora só abriu né Vou dar um zoom aqui pra ver Olha ali galera Agora deu pra ver certinho A vista aqui né Só A abertura agora Tá aí bonito Graças a Deus Olha Parece que a mulher Parece que a mulher Tá meio nervosa Ensinando a menina Fazer a tarefa Eu só sei dizer Que eu quero te amar Azul é do meu Olha aí galera Tamo indo agora ali na cidade Vamos deixar o Miguel ali na escola Primeiro Tô indo aqui com a minha irmã Aí quando eu chegar lá Vai deixar ele lá E tem uma parada lá perto Vai pegar o ônibus e Vai pra cidade né Vamos comprar as coisas lá Vou ajeitar um celular meu Que eu falei Olha Olha Miguel Fala aqui com o pessoal Tô toda arrumada Olha Oi Toda arrumada Minha irmã tá ali Aí vai lá comigo Essa é a Amanda É a mais velha Vou deixar o Miguel ali na escola E lá eu mostro mais pra vocês Olha galera Que eu comprei por aqui Como é que chama aí na cidade de vocês Aqui a gente chama de Dudu Diz aí onde é que Como é que chama na cidade de vocês Todo mundo com o Dudu na mão É Miguel Tá bom Miguel? Faio na missão O Miguel não tem aula Chegamos aqui Tem aula Miguel? Não tem aula O professor vai ter que dar a saída Pronto Mas vamos nós Levar ele pra casa de novo Aí sim ir lá na cidade Pegar o ônibus É fogo né Mas vamos lá Olha aí galera Tô no ônibus aqui Chegando no centro de Recife E aí é o centro Mostrar um pouquinho mais lá pra frente O ônibus andar Aí ó o rio ó galera O rio Ai tá movimentando Mas dá pra ver né É isso aí Olha aqui ó Vem desse lado aqui também E vamos lá Vamos aqui Vamos embora Pronto galera 10M do busão já Tá aí a mão daqui ó A mão daqui não tem familiaridade né Eu não tenho mais não Vergonha de gravar não Já tô gravando faz tempo né Mas é isso aí Tô aqui ó Aqui é o rio Aliás tem o São Luís Vou virar a câmera Do outro lado é o Silema São Luís né Muita gente deve conhecer Aqui é o rio Ó galera Aqui é a faculdade de João aqui na boca Muita gente deve conhecer também Tô entrando aqui pelo centro agora Pra poder comprar umas coisas aqui Agora é coisa vendendo Galera Vocês vão ver ali na frente É coisa vendendo Gente Maquiagem Oi maquiagem é tudo Pessoal vem com dinheiro pra cá Gasta é tudo Parece que a Amanda já parou na maquiagem Dali Vendo a maquiagem A gente vai ver Compre um ventilador Lá pra casa que tá precisando Né Pra minha casa Lá pra Pra casa da minha mãe né E também vou ver se a gente Comprou uma bolsa pra minha irmã Que ela tá precisando A mais nova Pra eu fazer o curso dela né Que ela faz curso técnico de enfermagem Vou ver se a gente compra Acha aqui um preço legal Pra dar de presente a ela Ela não sabe não Mas Ainda vê se consegue comprar aqui né Se tiver com preço legal Muita coisa não Mais gente tem viu Lotada a cidade Vamos dominar ali agora Pra dar uma olhadinha nas coisas Passar Passar à vontade Muita coisa pra comprar Por alguém que tem viu Ó galera Essa é a igreja Nossa Senhora do Carmo Passando por aqui agora Aí tô tentando mostrar a vocês Os pontos né Os pontos turísticos Praticamente daqui né Tá fechada Ali os camelô Minha irmã até queria acender uma vela né Pro meu avô Mas tá fechada Aí não vai dar não Ó aí o presente já tá em mão Acho que ela vai gostar Depois a gente vai mostrar direitinho né Acho que ela vai gostar Aí galera Porque aí eu tava conversando com a minha irmã A gente decidiu comprar Dar de presente a ela Porque ela tá precisando E tá estudando bastante Aí merece né A bolsa que ela tá indo tá feia Então Dá pra chegar Vamos dar esse presente a ela aí Toda Nada Roupa Roupa é roupa Pessoa E é roupa Gente Se também eles estivessem aqui comigo Ela tá doidinha agora Olha É muita coisa de casa É meu amor Quando você vier A gente vai ver Olha os tripé que a gente já tem né Olha Bacia É muita coisa Minha irmã tá ali na frente Eu tô aqui com presente Já ajeitei meu celular Que eu tava precisando É isso aí Rapaz Acabei de ser reconhecido ali Por um inscrito Perguntou Você tem canal Não foi? Oi Você tem canal Rapaz Eu acompanho vocês E perguntei se ele queria aparecer Filmar Ele ficou com vergonha Não quis não Mas a esposa de Glauci O nome dela O dele Eu não pegasse o nome dele não Ele não falou não Agora da esposa Glauci Rapaz É um prazer enorme Muito bom né A gente ser reconhecido assim Foi bastante legal Ele não quis aparecer Infelizmente Mas é isso aí Muito legal mesmo galera Essa interação aí Que a gente tá tendo né Foi muito bom agora Ser reconhecido Aí a pessoa fala E quem vê Pode falar Que a gente fala na hora Para pra conversar Ventilador comprado Agora Pra casa Vamos embora pra casa Que agora É pegar um trânsitozinho Pra casa agora galera Comprei o ventilador né A gente comprou Foi minha irmã Vamos pra casa agora Pegar o ônibus Chegar lá Entregar o presente Da minha irmã né Que foi a A bolsa A bolsa que já tá Ela tá usando já A gente usou Porque pra não ficar Com as coisas tudo na mão né Muita gente passando tudo Aí fica ruim Eita Aí a gente usou Mas chegar lá Vai dar ela o presente E montar o ventilador Pra usar né Quando chegar em casa Eu mostro mais pra vocês Eita meu povo Cheguei Chegar agora Ui parece que ficou escuro Agora tem mais pra lá Cheguei aqui Ventilador Oi Amiguera Chegar aqui agora Pera aí Galera Vou encerrar por aqui A Aline não quer não aparecer Né Uma envergonhada Mas Olha o presente tá dado Tô dando ela aqui Né Ela tava precisando E tava merecendo Que ela Estudar estudando bastante aí Fazendo o curso técnico E é isso galera Então vou encerrar por aqui com vocês O dia hoje foi cansativo Ainda vou fazer feira agora Né Acho que vai ser outro vídeo aí pra vocês Senão vai ficar muito longo E Amanda foi minha companheira hoje de viagem A gente viajou Pra comprar as coisas É isso aí Agora vou Manhã tá aqui Eita não Deu pra mostrar não Manhã tá aqui Eu vou com ela Vamos lá fazer a feira Agora Vou só tomar um banho Pra gente Fazer a feira Então quem puder Deixa o like Compartilha Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um grande abraço aí Ao inscrito Que me reconheceu Que falou comigo E pra sua esposa Glauci Né Tamo junto Galera Foi ver o finalzinho do vídeo Pra editar Do vídeo que vocês vão ver Estão vendo hoje Aí a última parte Saiu cortada Dando um Um abração Pra Glauci Né Que foi a esposa De um inscrito Que me encontrou Lá na cidade E até o próximo vídeo Valeu galera Quem puder Deixa o like Compartilha